O vídeo de hoje é sobre um dos queridinhos do mercado de fundos imobiliários, o fundo favorito nas recomendações de compra das casas de análise e também o fundo com maior volume financeiro de negociações no último mês de maio. Mas antes de dizer qual é o fundo e explicar um pouco mais sobre essa história, eu faço o pedido de sempre, por favor, assine o nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos publicados e acesse sempre o fizz.com.br, eu recomendo que você coloque ele nos favoritos do seu navegador, assim você está sempre a um clique da mais recente informação sobre os fundos imobiliários. O fundo é o XPML11, o XP Malls, fundo de shopping centers da XP Asset, que acaba de concluir uma emissão de cotas, está realizando várias movimentações nos últimos meses e que apareceu em nada menos do que seis carteiras recomendadas de fundos imobiliários agora na virada de maio para junho. Essas carteiras são recomendações de compra, recomendações de que o fundo tem uma distribuição interessante e recorrente de dividendos e também um potencial para ganho de capital, e também um potencial de ganho de capital com a possibilidade de valorização das cotas no médio e longo prazo. Vale registrar que essa preferência pelo XPML11 vem num momento ruim para o mercado de fundos imobiliários. O IFIX, o índice de FIIs, ele tem patinado nas últimas semanas, o mercado está aí à espera de novidades a respeito da Selic, a próxima reunião do Copom apenas no dia 19, que vai definir se a Selic vai cair ou não. A gente sabe que o mercado de FIIs normalmente reage mal a uma Selic mais elevada, à exceção, claro, dos fundos de papel. Esses fundos que muitos deles são atrelados ao CDI, a sua remuneração, então para esses fundos o mercado parece promissor nos próximos meses. Já para os fundos de tijolo, o cenário de uma economia menos aquecida, com os juros mais altos, em tese seria prejudicial. O que explica a vantagem do XPML em relação a outros fundos similares é o portfólio. Trata-se de um fundo de shoppings, que investe basicamente em ativos de alto padrão, em shoppings voltados para um público de maior poder aquisitivo, e que tende a ser menos afetado por um eventual desaquecimento da economia. Vale lembrar que a rentabilidade dos shoppings vem basicamente dos aluguéis cobrados, das lojas e dos restaurantes ali instalados. E no caso dos shoppings de maior poder aquisitivo, você tem uma menor volatilidade nesse mercado, você tem menos devoluções, você tem menos desocupação, uma taxa de vacância menor, e com isso uma segurança maior na recorrência das receitas, e claro, consequentemente, dos dividendos. O XPML11 pagou R$0,92 por cota em maio, ele deve anunciar na semana que vem os dividendos de junho, e aí até o final do semestre, ele provavelmente já vai incorporar algumas receitas extra das últimas aquisições realizadas, entre elas uma parte do Shopping Catarina, aqui na região da Rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, entre outros ativos adquiridos em várias transações. O ponto negativo do XPML, segundo esses analistas que fazem a recomendação mesmo assim, é quanto à alavancagem do fundo, é um fundo que tem uma dívida grande, acima dos R$500 milhões, um valor que está um pouco mais entre 10% e 15% do patrimônio líquido do fundo, esse valor não chega exatamente a preocupar, mas é um fator de risco para ser considerado na hora de fazer um investimento. Investimento que está entre os preferidos do mercado, a gente publicou, vou deixar o link aqui, a lista dos FIIs mais negociados, tanto em volume de cotas quanto em volume financeiro, e o XPML11 lidera a lista do volume financeiro, com R$330 milhões negociados no mês de maio. A lista dos fundos mais negociados em número de cotas é liderada pelo CPTS11, que negociou mais de R$25 milhões de cotas, mas é um fundo com o valor unitário mais baixo, na faixa de R$8,50, próximo a R$9,00, quando está muito valorizado, então ele não tem um volume financeiro tão grande quanto o XPML, que conseguiu um volume alto de mais de R$15 milhões de negociações por dia. Isso é importante porque é um fundo também com uma boa liquidez, então caso o investidor que está ali posicionado nele verifique uma possibilidade de ganho e precisa do capital, quer se desfazer das cotas, ele consegue fazer isso com relativa tranquilidade, porque é um fundo que está sempre com muita atratividade no mercado. Para saber mais sobre as próximas do XPML11 e de todo o mercado de fundos imobiliários, eu mais uma vez recomendo que você assine o nosso canal aqui no YouTube, curta os nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações e clique aqui na descrição para você acessar a nossa comunidade no WhatsApp e receber tudo o que sai no fizz.com.br no seu celular, ficar ali a um clique da informação. Agradeço pela sua audiência. Até o próximo vídeo.